...a jogada, a gente vê um acerto técnico, que é a marcação do pênalti, mas a gente vê um erro, porque realmente o jogador abandona a disputa pela bola e vai com o cotovelo na cabeça do adversário. É um caso, sim, de cartão vermelho, que deveria ter sido aplicado logo no começo do jogo. E aqui de antemão a gente vai conversar com o Jean, ele vai entrar para o programa de assistência ao desempenho da arbitragem, vai passar por um período de análise, para ele poder, enfim, trabalhar esses conceitos do que é uma ação de conduta violenta, tá bom? Nós vamos analisar a jogada, a gente vê um acerto técnico, que é a marcação do pênalti, mas a gente vê um erro, porque realmente o jogador abandona a disputa pela bola e vai com o cotovelo na cabeça do adversário. É um caso, sim, de cartão vermelho, que deveria ter sido aplicado logo no começo do jogo. E aqui de antemão a gente vai conversar com o Jean, ele vai entrar para o programa de assistência ao desempenho da arbitragem. E aí 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 E aí